Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 20 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, a Gênese. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso amigo Tarcísio. Logo depois, a nossa irmã Lígia irá fazer uma rápida recapitulação e vamos adentrar no estudo dessa noite. Vamos orar? Oremos. Divino amigo Jesus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos aqui para aprender um pouquinho mais dos Teus ensinamentos. Queremos Te agradecer por essa oportunidade de estudo, que está nos transformando para melhor. Pois sabemos que já há muito tempo precisamos desses ensinamentos, pois sempre fomos rebeldes. Obrigado pelas bênçãos desse lar que nos acolhe. E queremos agradecer a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, responsáveis por esses estudos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos. Temos que compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que nos procuram todas essas dadas que recebemos. Pois muito, Senhor, nem acredito em Ti. Que não sabem qual é o futuro. E nós que temos um pouquinho mais de conhecimento, podemos passar para esses irmãos, para que eles se modifiquem também e tenham oportunidades de se tornarem pessoas melhores. Obrigado, Senhor, por mais oportunidades, por mais desse estudo, e que possamos realmente internalizar todos esses ensinamentos. Assim, só temos que agradecer. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. No último estudo, nós vimos que a terceira revelação veio depois de uma época que o homem já tinha uma maturidade intelectual. E ela veio de vários pontos e que aí a conclusão sobre a qual deviam firmar essas ideias, então teriam que sair do conjunto dessa correlação desses fatos que vinham de muitos pontos. E que os espíritos enviavam as revelações, mas deixavam ao homem a obrigação de agir dentro do que ele já podia agir. E que isoladamente ninguém poderia conseguir levar essa revelação para frente. Eram de vários pontos. E hoje nós vamos para o item 52. Além disso, convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado de maneira completa. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimento, os espíritos e aptidões mediúnicas especiais, que seria impossível se acharem reunidas, no mesmo ponto, todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. Aí ele se refere, Lígia, quando ele diz assim, convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado de maneira completa e era necessário. Vamos pegar um exemplo aqui prático que nós vivemos aqui no Brasil. O sangue irmão. Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Alguns livros que André Luiz psicografou, ele utilizou os dois médios, o Valdo e o Chico. Um psicografando os capítulos pares e o outro capítulos ímpares. Isso para mostrar a veracidade da comunicação. Por quê? Porque era muito comum informar que tudo aquilo era resultado do consciente, que tudo aquilo era resultado da mente humana, ou até mesmo do inconsciente. Inconsciente partindo do princípio de tudo aquilo que a pessoa traz naquela existência. Entende isso? Então aqui ele diz assim que não convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado de maneira completa. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimento e aptidões, inclusive aptidões mediúnicas especiais. Então nós não vamos encontrar toda a faculdade mediúnica no médio. É muito raro. Nós tivemos um exemplo disso aqui que foi Francisco Cândido Xavier. Mas normalmente um tem a psicografia, outro tem a psicofonia, outro tem a evidência, outro tem a audiência. Às vezes um tem a evidência e a audiência. Então para somar toda essa ciência, todas essas pesquisas, ele precisaria de todos esses médios para que ele pudesse unir esse quebra-cabeça. Porque não se encontrava o médio com todas as faculdades. E mesmo que o tivesse, aquilo não poderia ser uma ciência, porque ele estaria pautado só em uma pessoa. Então para ser uma ciência, tem que ser algo quantitativo. Ele precisava desse movimento maior. E aí se completa o todo. Se a gente for estudar um pouco de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino lá em mil e um pouquinho, São Tomás de Aquino lá em trezentos e um pouquinho. E se nós pegarmos eles nas obras espíritas, principalmente no livro dos Espíritos, a gente vai ver que o texto deles não mudaram muito. A ideia da lei de Deus está gravada em nós, obviamente com nomes, com uma nova roupagem, mas a essência era a mesma. Santo Agostinho já defendia essa ideia de que Deus colocava as leis dele em nós. Bora lá, mais um pouquinho. A revelação fez-se assim, parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que ela prossegue ainda, pois nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém. E foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. A gente pega as obras psicografadas por Chico, principalmente essa série que retrata o mundo espiritual, a série de André Luiz. E a gente vê que tem muita coisa que explica na prática o que está nas obras básicas e que revela com mais detalhes. Então, a primeira vez que nós tivemos uma revelação de mundo espiritual, dessa forma detalhada, ostensiva, foi através do livro Nosso Lá. E a obra Nosso Lá foi muito criticada pelos espíritas. Acreditando que o Chico estava fantasiando demais. Então, você imagina que com toda a base da doutrina, ainda foi difícil entender o Nosso Lá. Imagina trazer uma obra como o Nosso Lá no século XIX, meados do século XIX. Então, acreditar na mediunidade já era algo assim quase que espetacular e, para alguns, um absurdo. Imagina falar de mundo espiritual. Então, nosso Kardec trouxe a base dessa doutrina na condição daquilo que vai sustentar todo um prédio, toda uma construção. E veio o Chico, já iniciozinho do século XX, para nos trazer agora, eu costumo dizer, a segunda parte da doutrina. Que ele veio certificar, ele veio clarear, as mensagens vieram trazer exemplos. E é tão interessante que, se você for ler, você vai ver ciência, religião e filosofia nas obras psicografadas por Francisco Cano Xavier. Por isso que ele diz, a revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares por uma multidão de intermediários. Então, Kardec não utilizou apenas o médium. Nunca esqueça disso. E, dessa maneira, que ela prossegue ainda, pois nem tudo foi revelado. Falando isso na obra Gênesis, nem tudo ainda foi revelado. Porque ele sabia, inclusive, mas ele não tinha autorização de dizer tudo. Porque não era o momento. E ele, como um excelente apóstolo de Jesus, soube respeitar isso. Era, pois, necessário agrupar os fatos esparsos para se lhes verificar a correlação. Reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos. A fim de compará-las, analisá-las, estudar as suas analogias e diferenças. Então, era, pois, necessário agrupar os fatos que estavam ali espalhados para se verificar a correlação. Então, olha o trabalho que ele teve. Então, tivemos várias comunicações em vários lugares por vários médios. Então, ele agrupou todo esse material para comparar e separar. Então, essa é a unidade. Por isso que ele diz, a revelação veio através de vários Espíritos em vários lugares. Por quê? Porque é a pleia de Espíritos do Senhor. E coordenado como maestro, nosso Senhor Jesus. Tendo como responsáveis também direto, João Evangelista. Também responsável por esse trabalho. Amando do nosso Senhor Jesus Cristo. Bora lá. Vindo as comunicações de Espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia concedê-los. Distinguir as ideias sistemáticas, individuais ou isoladas, das que tinham a sanção do ensino geral dos Espíritos. Então, olha o trabalho dele. Primeira coisa é saber aquilo que ele fala aqui, olha. Vindo as comunicações de Espírito de todas as ordens. Então, parece algo simples a gente ler isso, mas um dos primeiros, das grandes orientações, descoberta do professor Denizar, que ele teve esse tino, era perceber que Espíritos têm classes. Porque nós carregamos uma ideia, ainda hoje, que Espírito sabe tudo. Por que a gente carrega essa ideia? Porque tudo aquilo que a gente escuta numa reunião mediúnica, a gente tem como verdade. A gente acredita piamente naquilo que os Espíritos estão falando. Então, o professor Denizar descobriu que existe escala, que existem Espíritos de vários níveis, desde o pisseu do sábio até o sábio. Então, ele pôde detectar isso, e tanto é que está na obra O Livro dos Espíritos, a classificação dos Espíritos. Para ele ter aquela classe, ele leu muita coisa, conversou com muitos Espíritos através de médios, e pôde fazer essa classificação. Mas, mesmo o Espírito da Terceira Ordem, para Kardec e para nós, ele trazia lições. Quais são as lições? Lições para reconhecer e conhecer o que é o Espírito da Terceira Ordem. Quando ele atendia o Espírito sofredor, esse Espírito sofredor também trazia lições, ensaios teóricos das sensações, que está lá no Livro dos Espíritos. Mesmo no mundo espiritual, ele conheceu, ele identificou que o Espírito sente fome, sente dor, sente as necessidades, sente sono, sente cansaço, sente saudade. Tem sentimentos, carrega emoções, inclusive. Apesar de ser algo fisiológico, as emoções, a pessoa também carrega emoções, ainda mesmo estando na condição sem um corpo físico. Então, todos os Espíritos se comunicaram, de todos os níveis, foi material, foi subsídios para o professor Denizá catalogar tudo. Afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica. Utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos Espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Era preciso, em suma, um centro de elaboração independente de qualquer ideia pré-concebida, de todo prejuízo de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem designio premeditado. Olha só que legal esse finalzinho aqui. Era necessário distinguir as ideias sistemáticas individuais, opinião pessoal, ou isoladas, das que tinham a sanção, ou seja, a confirmação do ensino geral dos Espíritos. Porque se é uma revelação, ela não pode vir só no canto, só por uma pessoa. E só aquele falou isso. Todo mundo falou o contrário. Só aquele está falando isso. Sabe que aquele está certo? E o mundo inteiro está errado? Né? Então, isso ele coloca como? Era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia com ser dele. Era necessário distinguir as ideias sistemáticas, individuais ou isoladas, das que tinham uma sanção, ou seja, uma confirmação do ensino geral dos Espíritos. as utopias, ou seja, as fantasias das ideias práticas, né? Isso também era necessário separar. Então, olha o trabalho criterioso do professor Denizá. Gente, foi muito trabalho. Porque todo mundo recebia, mas ninguém queria fazer esse trabalho que ele estava fazendo. Então, mandava os cadernos para ele. E muitas vezes ele reformulava a pergunta, voltava lá e ia fazer a pergunta. Então, aceitava tudo o que os Espíritos diziam? Em absoluto, ele também colocava pautado dentro da ciência positiva, ou seja, que já tinha comprovação que aquilo que o Espírito estava falando era falso. Independente de ser o Espírito que está falando. E é esse critério que nós perdemos. Quando o Espírito diz assim, toma banho de sal grosso que vai sair essa vibração negativa de cima de ti. Comprova isso cientificamente, como é que isso acontece? Mesmo o Espiritismo não lhe ensina isso. O que muda o nosso padrão vibratório é a minha condição mental. É a minha condição moral. Não é o banho de sal grosso. Nossa, como seria fácil se um banho de sal grosso resolvesse tudo? O máximo que vai acontecer é o cabelo vai ficar duro e a pele vai ficar seca. Só isso. Mas que vai tirar? Não vai, gente. Não cria essas ilusões. Há um Espírito que falou isso e questione. Não tenha medo de questionar. Quando esses irmãos se apresentam querendo dar regras, lições. Tomar sete passos. É, sete sextas-feiras. Se faltar uma, tem que começar tudo de novo. Hoje em Manaus tem casa espírita que a pessoa tem que ir um número de sextas-feiras, sete sextas-feiras, vamos supor. Se faltar uma, tem que começar tudo de novo. Porque é um tratamento que não pode ser interrompido. afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica. Aí eu gosto da frase do nosso Raulzinho Teixeira. Água fluidificada e bom senso não faz mal pra ninguém. E é isso que nos falta, olha, lógica. Utilizar igualmente os erros. Utilizar os erros. Mostrar as informações fornecidas pelos Espíritos. Por exemplo, ele não utilizou os erros na obra O Livro dos Médiuns, quando ele colocou lá no finalzinho as apócrifas. Ele também não utiliza os erros na revista Espírita. Ele publica e depois ele vai e comenta apontando os erros. Então utiliza o erro porque ele ensina. Apontando e diz, olha, isso aqui está errado por causa disso, 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 disso. É como se eu vou ensinar vocês a usar a lógica. Mesmo os da mais baixa categoria para conhecimento do quê? Do estado do mundo invisível. O estado, como é que é esse mundo invisível? E formar com isso um todo homogêneo. Homogêneo é diferente ou parecido? Entendeu? Homogêneo, terogêneo ele não se mistura, né? Já o homogêneo não. Eles se unem, eles estão juntos, eles conseguem se misturar. Era esse o propósito. Era preciso em suma, gente. Concluindo. Um centro de elaboração independente de qualquer ideia pré-concebida. De todo prejuízo de seita. Partido, né? Resolvido a aceitar a verdade tornada evidente. Embora contrária às opiniões do quê? Pessoais. E a gente estudou isso ontem no livro dos médicos. A ideia que Kardec tinha é que existia um duplo etéreo. Tipo assim, essa caneta aqui existe uma cópia no mundo espiritual. Essa era a ideia dele. Aí, através da resposta que ele fez a pergunta, os Espíritos responderam que não era absolutamente nada daquilo. Então, fica categoricamente explicado o quê? Que não era uma questão do pensamento de Kardec. Se fosse, estaria tendo a ideia dele. E não a autenticidade. Então, não é isso. É uma questão de manipulação de fluido. E não um duplo etéreo daquele objeto. Por isso que ele diz aqui, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões. Pensei, então, era uma opinião pessoal dele? Era. Foi aquilo que ele imaginou? Não. Foi totalmente o contrário. Tem uma nota de Allan Kardec. Nota de Allan Kardec. O livro dos Espíritos. A primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado de um ponto de vista filosófico pela dedução das consequências morais dos fatos que abordou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita. Foi, desde o seu aparecimento, o ponto de união para o qual convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que, da publicação desse livro, data a era do Espiritismo filosófico, que até então era conservado no domínio das experiências curiosas. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que exprimia os sentimentos dela, correspondia às suas aspirações e encerrava também a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular. Se ele estivesse em desacordo com o ensino geral dos Espíritos, teria caído no descrédito e no esquecimento. Ora, qual foi aquele ponto de convergência? Por certo, não foi o homem que nada vale por si mesmo, que morre e desaparece, mas a ideia que não perece quando emana de uma fonte superior ao homem. Essa espontânea concentração de forças dispersas suscitou uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do Espiritismo moderno, em que se refletem, ao mesmo tempo, os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, os resultados morais, as dedicações e os desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas por meio de documentos autênticos. Em face desses testemunhos irrecusáveis, aqui se reduzirão, com o tempo, todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme? E a gente percebe, nós estamos hoje, em 2024, estudando a doutrina dos Espíritos. Foi bom, gente? Estamos aí ainda, tateando nesse texto do professor Denis Arrivai. Algum comentário, alguma colocação? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque, quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós não vamos encontrar toda a faculdade mediúnica no médio. É muito raro. Nós tivemos um exemplo disso aqui, que foi o Francisco Cano Xavier. Mas, normalmente, um tem a psicografia, outro tem a psicofonia, outro tem a evidência, outro tem a audiência. Às vezes, um tem a evidência e a audiência. Então, para somar toda essa ciência, todas essas pesquisas, ele precisaria de todos esses médios para que ele pudesse unir esse quebra-cabeça. Porque não se encontrava o médio com todas as faculdades. E, mesmo que o tivesse, aquilo não poderia ser uma ciência, porque ele estaria pautado só em uma pessoa. Meados do século XIX. Então, acreditar na mediunidade já era algo, assim, quase que espetacular e, para alguns, um absurdo. Imagina falar de mundo espiritual. Então, nosso Kardec trouxe a base dessa doutrina na condição daquilo que vai sustentar todo um prédio, toda uma construção. E veio o Chico, já a iniciozinha do século XX, para nos trazer agora, eu costumo dizer, a segunda parte da doutrina. Que ele veio certificar, ele veio clarear, as mensagens vieram trazer exemplos. E é tão interessante que, se você for ler, você vai ver ciência, religião e filosofia nas obras psicografadas por Francisco Cano Xavier. Kardec não utilizou apenas o médio. Nunca esqueça disso. Tivemos várias comunicações em vários lugares, por vários médios. Então, ele agrupou todo esse material para comparar e separar. O professor Denizari descobriu que existe escala, que existem espíritos de vários níveis, desde o piceu do sábio até o sábio. todos os espíritos se comunicaram, de todos os níveis. Foi material, foi subsídios para o professor Denizari catalogar tudo. Olha o trabalho criterioso do professor Denizari. Gente, foi muito trabalho. Porque todo mundo recebia, mas ninguém queria fazer esse trabalho que ele estava fazendo. Então, mandava os cadernos para ele. E, muitas vezes, ele reformulava a pergunta, voltava lá e ia fazer a pergunta. Então, aceitava tudo que os espíritos diziam em absoluto. Ele também colocava pautado dentro da ciência positiva, ou seja, que já tinha comprovação que aquilo que o espírito estava falando era falso. Independente de ser o espírito que está falando. E é esse critério que nós perdemos. Quando o espírito diz assim, toma banho de sal grosso que vai sair essa vibração negativa de cima de ti. Comprava isso cientificamente, como é que isso acontece. Mesmo o espiritismo não ensina isso. O que muda o nosso padrão vibratório é a minha condição mental. É a minha condição moral. Não é o banho de sal grosso. Nossa, como seria fácil se um banho de sal grosso resolvesse tudo. O máximo que vai acontecer é o cabelo vai ficar duro e a pele vai ficar seca. Não crie essas ilusões. Há um espírito que falou isso que é te une. Quando esses irmãos se apresentam querendo dar regras, lições. Tomar sete passes. É, sete sexta-feiras. Aí eu gosto da frase do nosso Raulzinho Teixeira. Água frutificada e bom senso não faz mal pra ninguém. E é isso que nos falta, olha, lógica. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade que nos é dada de estudo e de meditação em torno do que é livro. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus Estudando para servir ao Cristo Visite nosso site em www.eosmanaus.org No Youtube procure o canal EOS Manaus Participe do nosso grupo no Facebook No Instagram somos arroba EOS Manaus Escute Estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas Estamos também em diversas plataformas de áudio Procure EOS Manaus no seu aplicativo preferido EOS Manaus Estudando para servir ao Cristo Isto